Começa logo mais às oito da noite a nona jornada científica do Hospital Regina de Novo Hamburgo. O objetivo é integrar profissionais da área da saúde e acadêmicos em um momento de conhecimento técnico e científico. E para falar sobre este evento nós recebemos a coordenadora de enfermagem do hospital, a Vera Vosky. Seja bem-vinda, Vera. Boa noite. Vera, o que é essa jornada? Já é a nona edição. Por que o Hospital Regina realiza essa jornada? É para debater o que especificamente? Bom, nós temos um histórico, assim, o nono ano da jornada científica do Hospital Regina, começamos em 2003. Essa foi uma necessidade, assim, dos profissionais, né? Do Hospital Regina, uma instituição de 82 anos, então a gente tem muito a contar, a dividir, a compartilhar os conhecimentos e os eventos realizados no hospital, dos profissionais todos da área médica e também da área da saúde. Então, desde 2003, tem uma comissão científica dentro da instituição que se reúne, né, para fazer reuniões, avaliações de todo o serviço realizado e surgiu a ideia de poder divulgar esse conhecimento, né, a nível de comunidade e de toda a área da saúde. Então, esses encontros, assim, começou sempre, a gente tem o foco, assim, de pensar em todas as áreas, da área médica, área de fisioterapia, enfermagem, nutrição. É uma equipe multiprofissional, assim, de interesse em multiplicar o conhecimento e a qualificação, porque o nosso objetivo, o foco do hospital, né, é a gente estar lá para servir, atender a todos, assim. Então, quanto mais a gente multiplicar, qualificar os profissionais, melhor vai ser a nossa assistência, que é o nosso objetivo. E vão ser três dias de... São três noites, assim, de encontros, né, a nona jornada está começando hoje, então, dia 20, 21 e 22 no Hospital Regina. Então, vocês vão ter profissionais do Hospital Regina, como tu falaste, e também convidados de outras instituições, né, como o médico do Centro de Transplantes da Santa Casa, José Camargo. Sim, doutora. O que esse tipo de profissional pode trazer, né, para vocês, de informação, assim, relevante para o trabalho? É, o doutor José Camargo, ele é um médico conhecido a nível mundial, então, ele tem uma experiência enorme, assim, e ele é pioneiro na área de transplante, né, de pulmão. Então, ele vem, assim, para agregar, né, na nossa instituição, a nossa comunidade, acho que vai ser um presente que a gente está trazendo, que ele está vindo convidado e aceitou o nosso convite, é uma honra para nós, né, e ele vai falar sobre a busca da qualidade de vida, então, a experiência dele nessa área de transplante, então, ele tem muito a falar para nós, né, e dentro da instituição do Hospital Regina, nós também trabalhamos com a CIDOT, que é uma comissão interna de captação de órgãos, né, para doação de órgãos e tecidos, então, assim, nós temos um movimento interno muito ligado nessa área com que ele trabalha atualmente também, então, assim, ele tem uma sensibilidade grande, um conhecimento enorme para nos transmitir e falar sobre a qualidade de vida também. E qual dia é a participação dele, em qual noite? O doutor José Camargo palestra conosco amanhã à noite. Amanhã à noite, em qual horário? Olha, todas as palestras têm início às 19h30, vai mais ou menos até às 21h30, ele deve estar entrando, assim, para palestrar 20h30, 20h45. E essa jornada, ela é voltada para profissionais da saúde e também acadêmicos, ou alguém da comunidade que tiver interesse também pode participar? Que tiver interesse também pode participar, sim. É um evento gratuito, é só chegar no Hospital Regina, é no Auditório Beija-Flor. A linguagem, ela é mais técnica, assim, dessas palestras? Assim, o palestrante, como a gente já está na nona edição, a gente tem um preparo grande, assim, uma abertura com os palestrantes, então eles sempre se adequam, assim, ao público que está, né, no momento ali. Como geralmente é o acadêmico e os profissionais da área, a linguagem é acessível, assim, de entendimento para todos. Para quem quiser participar, precisa de uma prévia inscrição ainda? No caso, se quiser ir hoje, por exemplo? Pode, é só chegar no Hospital Regina, sim. A gente tem de auditório, assim, com bastante lugares, né, claro, que chega no limite, assim, mas é só chegar. Aonde é o auditório? Isso. Contorna o prédio à direita, né, tem as sinalizações, tem também o pessoal que orienta lá. É só chegar no estacionamento e pedir pelo auditório do hospital, né. E por que que é importante para vocês essa jornada, assim, o que que tu percebe, assim, depois que acontece, porque é bastante informação, né, que as pessoas trazem, né, tu te prepara mais para ver como está a situação na área da saúde? Sim, todos os temas, assim, são bem atuais, né, os nossos profissionais, assim, são super atualizados a nível mundial de congressos, a parte diagnóstica também, como a gente divulga nessa jornada, vai ter um médico palestrando sobre PET-CT, uma cápsula endoscópica, então, assim, são exames, né, totalmente, assim, novos, né, de um avanço muito grande na área médica, que não são comuns em muitos hospitais, né, que nem o PET-CT, por exemplo, é Porto Alegre, no Mãe de Deus, Pompeia em Caxias e nós aqui no Hospital Regina Novo Hamburgo, né, que é uma tecnologia, assim, que é uma medicina nuclear com uma tomografia, principalmente por diagnóstico e o resultado, um tratamento do câncer, né, então é uma tecnologia de última geração, né, que nós dispomos ali no hospital, então é uma forma também de poder contar o que que a gente faz, como é a nossa medicina, o nosso tratamento, a nossa prevenção, né, na área de endoscopias, nós temos a cápsula endoscópica também. Essa é uma novidade agora, né, que é aquele exame. É uma novidade, a gente já tem isso. A pessoa, ela ingere uma cápsula? Uma cápsula e fica monitorando durante 24 horas, faz todo o trajeto ali. Menos dor, né, do que? Sim, não tem dor nenhuma, assim, mesma coisa o PET-CT, é um exame não invasivo, né, então, uma tecnologia muito avançada, né, Então, assim, os médicos também, cirurgiões que vêm palestrar, então, assim, a gente procura temas, né, atuais, com novidades, assim, de tecnologia e também de intervenções médicas para poder estar divulgando também, né, porque a nossa missão do hospital, assim, é poder servir a comunidade, então é importante que a comunidade também esteja sabendo o que que o Hospital Regina está fazendo a nível de saúde, né. Tá certo, então, muito obrigada pela tua presença aqui, Vera. Eu que agradeço, né, poder estar divulgando a Jornada Científica e a gente conta, né, com a presença de todos os interessados na área. Ainda dá tempo, né, daqui a pouquinho começa. Dá tempo de participar, sim, com certeza. Tá certo, obrigada.